Pra que você vai pra Creta gastar uma grana pra ver os machados duplos do Minotauro, se você pode ir na praia de Piratininga, em Niterói, e ver um guerreiro minóico girando o machadinho de graça? E aí, como vocês podem perceber, tem bastante NPC andando por aqui. É tipo eu aqui, ó, tô no meio de uma ilha grega, no meio do nada, usando Insider. Usei um monte de cor da Insider, porque Insider é coisa boa demais. E aí você consegue notar o que é uma pessoa bem vestida, com uma blusa de qualidade, pra esse monte de NPC aí andando sem rumo pra cima e pra baixo na Acrópole. Se eu tivesse sem Insider, nesse calor infernal da Grécia, eu tava frito. Então vai lá, clica no link na descrição e usa o meu código pra ganhar 15% de desconto na compra de qualquer item do site. Se você ainda não tem o seu Insider, a hora é agora. Outra coisa, rapá, ao invés de você ficar aí olhando pros bigolinhos das estátuas gregas, por que você não vota lá em Minui Best? Se você já votou, agora você pode votar de novo nas mesmas contas que já votou antes. Tá liberado, porque é a última semana de votação. Então clica no link na descrição e no comentário fixado, que já vai te levar direto pro meu cartão de votação. Não leva 20 segundos. Aí depois você vem e continua assistindo o vídeo com a sensação de dever cumprido. A gente passou por Atenas, Cabo Sunion e o Templo de Poseidon, pisamos no lugar das lendárias batalhas de Maratona e Salamina, voamos pra Quefalônia e visitamos a lendária Ítaca, a terra da Odisseia de Homero. Depois partimos pra Creta, a maior ilha grega. Entramos em um bunker nazista da Segunda Guerra Mundial e agora é a vez de encerrar nossa Odisseia pela Grécia, e explorando o lugar mais épico de Creta, o Palácio de Minos, a lendária Casa do Minotauro. Todo ano, 14 jovens atenienses eram trazidos pra cá. Sete homens e sete mulheres dos mais bonitos. E o objetivo era muito simples. Eles seriam jogados em um labirinto e dentro desse labirinto, eles alimentariam uma fera com uma fome insaciável. Cabeça de touro e corpo de homem. Ele ficou tão famoso e era tão temido, que passou a dar nome e a ser a face do lugar onde ele morava. Esse era o Minotauro e essa aqui era a sua ilha, Creta. Quando a gente vê essas ruínas aqui desse jeito, a gente já assume que elas sempre estiveram aqui, pelo menos nos últimos séculos, ou até milênios, quem sabe. Mas a verdade é que esse trabalho aqui dessa ruína foi muito importante e foi empreendido por um alemão chamado Heinrich Schliemann. Foi por causa dele que a gente descobriu esse local aqui que estava completamente soterrado. E foi graças ao Schliemann que a gente descobriu a localização de Troia, que a gente descobriu os palácios micênicos tão importantes como o Palácio de Micenas, o Palácio de Pilos, inclusive o próprio Palácio de Odisseu, que a gente já esteve lá. Então foi trabalho dedicado desse alemão que abriu os nossos olhos pro que era a Odisseia e pro que era a Ilíada, que não eram apenas contos e fantasias. que ali, dentro daqueles versos, poderia ter uma realidade que nos impressionaria até hoje. Mas Heinrich Schliemann não foi permitido escavar aqui porque na época o Império Otomano dominava essa região. Então o que aconteceu? O inglês, seguindo os passos desse alemão tão importante para a descoberta da história da Grécia, resolveu comprar essa região inteira aqui. Arthur Evans, ele foi o responsável por começar essa escavação aqui dessa região do Palácio de Nossos. E aí, graças a ele, então, a gente consegue compreender melhor toda essa estrutura tão antiga que data de pelo menos 1.700 anos antes de Cristo. Atrás de mim aqui está a atração principal do Palácio de Nossos. Dá uma olhada nessas cores vivas, nessas colunas, no afresco atrás. Só que a gente tem um pequeno probleminha nisso aqui. Segundo alguns historiadores e arqueólogos, o que a gente vê aqui, na verdade, toda a reconstrução dessa região aqui do Palácio de Nossos nada mais é do que produto da imaginação do Arthur Evans que acabou escavando esse local, dono dessa propriedade, e começou a imaginar como seria de acordo com o que ele encontrou. Mas, ao mesmo tempo, embora tenha essa visão de que tudo isso aqui seja produto da imaginação do Arthur Evans, muitos consideram que o que ele imaginou e o que ele pensou, o que ele idealizou como especialista, faz todo sentido do ponto de vista técnico e histórico. Então, agora a gente tem esse embate, se era ou se não era realidade. Então, todas as milhares e milhares de pessoas que passam aqui todos os anos não imaginam, mas tudo isso aqui que elas estão olhando talvez seja apenas produto da imaginação desse historiador e arqueólogo inglês. Então, boa parte do que a gente vê aqui nada mais é do que essa reconstituição do que foi encontrado aqui, soterrado, debaixo desses escombros. Então, tudo o que a gente vê aqui ao redor do palácio foi reconstruído baseado em uma interpretação do que aquele arqueólogo e o seu time tinha em relação ao local. Mas, originalmente, era assim. Era exatamente assim como a gente está vendo. Agora, é claro que isso também não tira a importância desse local, porque aqui embaixo, nessas fundações aqui, estava, de fato, um palácio minóico que datava aproximadamente de 1700 a 1400 antes de Cristo. Pois é, e aí o resumo de tudo é o seguinte. Nós temos duas linhas aqui importantes para considerar. A primeira é que essas fundações aqui que a gente pode ver, todas essas pedras e as outras que eu mostrei para vocês antes, tudo isso aqui é evidência de que, de fato, havia um complexo de palácios aqui. Havia aproximadamente mais de 100 mil pessoas, segundo algumas estimativas, morando ao redor desse complexo aqui, que era enorme, era gigantesco, mais de 24 mil metros quadrados, mais de 1.300 aposentos, então era algo impressionante mesmo. Então, a gente tem essa linha de que afirma, de fato, que isso aqui era um local histórico. Como de fato é? A arqueologia comprovou isso. Um outro problema, uma outra dificuldade que a gente tem, é de assegurar que aquelas pinturas ali eram pinturas, de fato, que faziam parte do período minóico. O que muitos críticos dizem é que essas pinturas, essas colunas como a gente vê aqui, nada mais passam do que um produto da imaginação do Arthur, do inglês, que comprou esse local e começou a escavar. Então, nós temos essas duas linhas. Uma histórica que, de fato, existiu. Aqui há registros arqueológicos seguros da época, do período que data de 1700 a.C., mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa reconstrução aqui, que tudo indica, de acordo com os especialistas, que nada mais é do que uma liberdade poética inventada por Arthur Evans. E se você vai no Palácio de Nossos, você tem que vir aqui no Museu Arqueológico da cidade, que é riquíssimo. Você precisa de um dia inteiro para visitar tudo com calma. Olha essas espadas aqui. E a adaga datada de 1700 a.C. Agora, saca só o tamanho desses vasos para armazenar vinho, galera. Só para você comparar, a Isa tem 1,63 de altura. E esse aqui, que é um dos pontos altos do museu para mim, a seção dos machados duplos. Olha a quantidade de machado duplo que foram encontrados aqui em Creta, meu Deus do céu. Era só um símbolo religioso dedicado à Gaia, à Mãe Terra, para os gregos. Então, para com esse negócio e ficar girando seu machadinho, se imaginando numa batalha contra o Minotauro, menino. E aqui a gente tem uma maquete incrível do colosso majestoso, que era o Palácio de Minos. Então, esse local aqui é um local repleto de mistério desde a Grécia Antiga. Tanto é que ele é relacionado ao palácio onde o Minotauro era escondido pelo seu padrasto Minos. Aliás, o próprio Minos é curioso a gente destacar aqui que o próprio Minos, a gente não sabe se ele existiu de fato ou não. O que a gente sabe é que aqui havia uma civilização que passou a ser chamada pelo próprio Arthur Evans como sendo a civilização minóica. Mas não era um registro antigo que data desde a Grécia Antiga. O que a gente tem é uma evidência clara de povos que moravam nessa região de Creta muitos anos antes da Guerra de Troia, portanto, período micênico. E aí sim, então, eles passaram a ser identificados por isso, por esse achado arqueológico como povo minóico. Mas enfim, independentemente das alterações feitas aqui nesse local e nesse complexo de maneira geral por Sir Arthur Evans, o fato é que esse local aqui desde a Grécia Antiga era considerado um local lendário. E esses achados arqueológicos aqui, essas ruínas, os vasos, os afrescos, comprovam que aqui havia uma civilização exemplar e que era uma civilização que fazia parte da cultura grega e dentro do imaginário grego da época. Por isso, pisar aqui é tão lendário. Na verdade, pisar na Grécia é lendário. Cada passo que damos naquele lugar mitológico, nós sentimos a realidade e o mito se cruzando. Em Relas, a realidade e o mito são um só. De Atenas a Quefalônia, de Ítaca a Creta, as águas sagradas do mar Egeu são testemunhas de um povo que deixou um legado fundamental e fascinante para toda a humanidade.